Enquanto minha esposa e minha filha precisavam de mim, eu estava na cadeia pagando por crimes que não cometi. O Maximino Torres Landa destruiu minha vida. O ódio fala mais alto. Sempre teve inveja da Aurora. E você sempre teve inveja do Cláudio, porque amava a Aurora. Ela sempre me pareceu uma mulher extraordinária, digna de respeito por ser uma mulher íntegra. Tão íntegra que teve uma filha com você. Hoje, seis e meia da tarde. Um refúgio para o amor. Um refúgio para o amor.